E aí pessoal, beleza gente? Bom, é isso, por incrível que pareça, já chegamos ao nosso terceiro e último vídeo da nossa série desse jogo que qualquer coisa bizarra e sem noção pode acontecer. É um jogo que quebra a quarta parede fácil e fácil. Então, bem-vindos ao nosso último vídeo da nossa série de The Stanley Parable. E se você que está assistindo o vídeo assistiu os meus dois primeiros vídeos da nossa série desse jogo que saíram nessa semana, a parte 1, segunda-feira e a parte 2, antes de ontem, quarta-feira, que se você não assistiu nenhum dos vídeos, eu recomendo muito que você assista antes de continuar assistindo esse vídeo. Ou você esqueceu de assistir algum dos dois vídeos, eu vou deixar o link dos vídeos na descrição pra você dar uma conferida. Mas basicamente, se você assistiu a minha série de The Stanley Parable durante essa semana, você provavelmente já deve saber muito bem o que fazer nesse nosso terceiro e último vídeo. Já que, na parte 1, no vídeo de segunda-feira, eu havia falado que o meu objetivo nessa série desse jogo, The Stanley Parable, é mostrar pra vocês em vídeo, em como destravar todos os 19 finais possíveis em destravar, de acordo com a Wikipedia, feito pela comunidade, a fandom, né, de The Stanley Parable. E, inclusive, né, eu estou fazendo a série justamente por esse motivo. Já que, a parte 1, eu fiz todos os sete finais, quando o Stanley atravessa a porta que o narrador quer que o Stanley atravesse, a porta da esquerda, e o último vídeo, eu fiz, pelo menos, gravando em vídeo, sete de todos os oito finais, quando o Stanley atravessa a porta que o narrador não quer que ele atravesse, a porta da direita. Então, hoje, você está se perguntando, se esse jogo possui 19 finais, então, provavelmente, ainda tem finais. Já que sete mais oito é quinze, então, pelo jeito... Bom, você já sabe matemático, você já sabe muito bem o que eu vou fazer nesse vídeo. Os quatro últimos finais de The Stanley Parable. Agora, você está se perguntando, e esses quatro finais? É de qual das duas portas? E eu lhe respondo, nenhuma das duas. Você está se perguntando, como, então, faz para estar mais quatro finais? Continue assistindo o vídeo. Então, e diferente dos... dos dois primeiros vídeos, né, que o Thomas, quando fazia o final, eu carregava o meu save para voltar para a sala onde tinha as duas portas, nesse nosso último vídeo, eu não vou precisar carregar o meu save. Eu simplesmente posso começar um new game, um novo jogo. Então, sem perder tempo. os quatro últimos finais de The Stanley Parable. Mas eu vou pular esse diálogo, porque esse narrador já falou muito durante essa nossa série. E pelo que está escrito aqui, esse primeiro final, conhecido como final do covarde, final covarde, né, medroso, é o final mais simples e é o mais ridículo de tão fácil que é em destravar esse final. Toda vez quando você começa um novo jogo, você começa aqui com o Stanley na própria sala dele, o escritório 427. E toda vez quando a gente começa um novo jogo, a gente está aqui dentro com a porta aberta. Mas, o que aconteceria se a gente ficasse aqui dentro e apertasse o botão E do teclado para fechar a porta? mas, o que aconteceria simplesmente não conseguiu lidar com a pressão. O que se ele tinha que fazer uma decisão? O que se um crucial resultado caiu sob a sua responsabilidade? Ele nunca foi treinado por isso. Não. Isso não poderia ir de qualquer forma excepto mal. A coisa que a fazer agora, o Stanley pensou para ele é esperar. Nada me hurtará. Nada me romperá. Aqui, eu posso ser feliz para sempre. Eu ser feliz. Stanley esperou. horas passaram, depois dias. Havia anos passaram por? Ele não tinha a capacidade de contar. Mas, a única coisa que ele sabia para certeza, além de qualquer dúvida, foi que se ele esperava muito tempo, as respostas chegariam. Finalmente, algum dia, eles chegariam. Soon, muito mais tarde, isso vai acabar. Ele vai ser falado. Ele vai ser contado, o que fazer. Agora, é apenas um pouco mais perto. Agora, é ainda mais perto. E o jogo reiniciou. É literalmente só isso. O final covarde. Então, vamos já para o segundo final conhecido como fora do mapa ou conhecido como final da janela. Onde, aparentemente, na mesa do funcionário 434. Aparentemente, em um certo ângulo, se a gente apertar o botão para andar para frente, que no caso é o W, é possível a gente fazer com que o Stunner suba na cadeira e suba aqui em cima na mesa. E literalmente, subindo na mesa, eu posso atravessar para cá, nessa mesa, e literalmente, não é uma coisa legal de se fazer, mas eu vou ter que fazer com que o Stunner se jogue da janela. Vamos ver. Deu o ângulo certo. Consegui. Eu acho que consegui. Consegui. Eu só sei como é que... Você tem que me agachar? Não. Oh, pera. Acho que tem que se agachar para conseguir passar. Agora temos aqui a janela. E eu literalmente vou ter que fazer isso. Me jogar. Me jogar. aqui. agora que você está aqui, o que você acha? Não é que isso é um lugar e único para estar? Por que não vamos tomar um minuto para só beber tudo? Ok, estou terminando agora. O que você acha? Você está cansado dessa gag? aqui está dizendo que se eu escolher sim se eu escolher sim alguma coisa vai acontecer. Bom, eu não sei como dizer isso político, mas você poderia literalmente apenas apertar escape e restartar o jogo qualquer tempo que você quiser. Tipo, agora. agora. Você poderia ter feito então. Agora também seria um momento adequado para desculpar. Nesse pontos e tantos outros, todos são adequados. Eu estou gostando do que parece ser um conflito internamente que você está literalmente não pode agir sobre suas próprias desculpas para desculpar o jogo. Então, apenas para puxar a envelope, eu vou tentar fazer isso o menos possível possível e ver quanto você pode manter. There once was a man named Stanley who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in meaningful way. But his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives in existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yes. You too will become quite unbearable. I think it will be directly so I think it will start the game to end the third and last final of this game. Conhecido como Esse final Esse final é Acho que é de quebrar a cabeça Porque tipo, é incrível Basicamente Esse final é um pouquinho mais complicado Mas A primeira coisa que você vai ter que fazer É acessar O jogo, instalar no seu computador Na sua biblioteca Steam Clicar com o botão direito E na opção Propriedades E vai ter uma opção Opções de inicialização E se você Digitar nessa Nessa parte das configurações do jogo Opções de inicialização Você digitar esse código Que está aparecendo na tela agora E depois que você salvar Esse comando E abrir o jogo Aparece isso aqui quando abre o jogo Para quem já jogou E muito CSGO Half-Life Ou até mesmo O portal Já sabe muito bem o que é isso aqui O console Para você poder ativar vários comandos Se você digitar esse Comando que está aparecendo na tela Para vocês agora Aqui Alguma coisa vai acontecer Que esse é conhecido como O final Sério Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer I relate this story To impress Upon você O que vai acontecer 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 Que vai acontecer o risco de romper o todo o jogo. Você não tem respeito por a ordem de escritas narrativas e eu não posso ter isso. É hora de ficar sério, Stanley. Sem brincos, sem jogos. Além dessa sala, eu poderia ser mais tolerante dessas coisas, mas agora estamos na sala. Por isso, eu me subjo a você para o mais sério punição que eu posso pensar. 100 bilhões de anos, estando aqui na sala de sério. Nossa! Eu não posso sair, né? Ok. E se eu digitar esse mesmo comando mais uma vez? Alguma coisa diferente acontece? Vamos ver. Eu vou ser conservador e dizer que foi em tens de milhares de tables. Any reasonable person would say I spent an absurd amount of time doing nothing but looking at tables and I genuinely considered each one too. I took a hell of a lot of notes. I kept the notes in a different room. That room is less serious than this one. It's more of a... A notes room. Again, the point of this story is to convey how serious I feel this cheating issue is. And I'm sure you'll agree with me once you've fulfilled your new punishment. Infinity years in the serious room. I generally have trouble reading human emotions but I'm going to go out on a limb here and say that you're devastated by this crippling new punishment. As well you should be. It's the most serious I could think of. Can you get more serious than that? No, you can't. Don't try. Acho que você não me conhece narrador. Opa. Mais uma vez. Vamos ver se acontece. Aparentemente é isso, pessoal. Eu sei que... Com aquela famosa frase, né? Hackers ou cheaters nunca prosperam. Mas... Aqui foi uma exceção. Pra mostrar pra vocês esse terceiro e penúltimo final de nenhuma das duas portas de Stanley Parable. Conhecido como final sério. Na minha opinião esse jogo passou dos limites de tantas coisas absurdas que tem dentro dele. Agora o último final deixa eu fechar o console aqui. Agora pra fazer esse último final pessoal conhecido como tela branca ou quadro branco porque acho que aconteceu quando eu tava gravando os outros finais nos outros dois vídeos que quando eu reiniciava o jogo eu meio que começava acho que numa sala com paredes azuis. E é exatamente disso que eu preciso pra fazer esse último final. Então eu vou precisar de sorte aqui. Então me deseja sorte. aqui está depois de o que cinco ou seis vezes reiniciando o jogo aqui está pessoal literalmente vocês podem perceber que tá bem azulado né é exatamente isso que eu queria mostrar pra vocês. e quando isso acontece eu aparentemente eu consigo abrir a porta do escritório do meu colega de trabalho já que o Stanley é 427 eu posso abrir a sala. Aparentemente eu consigo abrir a porta do meu colega de trabalho vizinho é quase né do número da sala número 426 bem-vindo ao final quadro branco literalmente é isso e não só isso como também ali no canto inferior direito se eu digitar aparentemente o comando BORK que foi o console né que eu usei pro fazer o final sério serious ending eu posso fazer som de cachorro latindo né deixa eu ver isso ah apertando o botão E ou o botão esquerdo do mouse eu posso latir nossa então eu acho que é isso pessoal pode parecer loucura mas chegamos ao fim desse nosso terceiro e último vídeo da nossa série de The Stanley Parable com todos os 19 finais que você pode adquirir jogando esse jogo pelo menos 18 em vídeo nossa esse vídeo foi bem mais tranquilo em relação aos outros dois que nossa eu gravei mais de uma hora esse aqui acho que não vai dar nem meia hora de vídeo mas olha foi um trabalho e tanto pra tentar cortar e conquistar todos 18 dos 19 finais né porque o último final que eu queria fazer na porta da direita eu tinha que jogar o jogo do bebê por duas horas aí apareceu um cachorro e eu tinha que jogar por mais duas horas e eu não ia ter paciência tanto toda essa paciência pra conseguir o final mas pessoal aparentemente é isso esse é o fim desse nosso terceiro e último vídeo da nossa série desse jogo maluco e que quebra todas as leis da física 100% paradoxal The Stanley Parable a parábola de Stanley e nessa nossa série que durou nessa semana uma semana em 3 vídeos consegui mostrar a vocês em como destravar todos os finais do jogo The Stanley Parable segunda-feira na parte 1 foi todos os 7 finais pela porta da esquerda o último vídeo a parte 2 foi pelo menos 7 dos 8 finais porque o oitavo é isso que eu falei é ficar 4 horas jogando aqui o joguinho do bebê pela porta da direita e hoje pessoal nesse nosso terceiro e último vídeo que está terminando por aqui foram os 4 últimos finais conhecidos como os finais de nenhuma das portas ou todos os finais antes das portas eu realmente não sei como eu posso chamar esses finais mas o que eu sei pessoal é que o que eu queria trazer nessa nossa série de Stanley Parable foi feito e foi concluído todos os sinais adquiridos para vocês em vídeo então pessoal é isso espero que vocês gostaram não só desse vídeo mas dessa nossa série em 3 vídeos de Stanley Parable foi poucos vídeos mas foi trabalhoso principalmente o único objetivo que foi conectar todos os sinais possíveis em Stanley Parable então é isso espero que vocês tenham gostado desse nosso terceiro e último vídeo da nossa série de Stanley Parable se você gostou já sabe não se esqueça de deixar seu like para ajudar se inscreva no canal caso você esteja novo se inscreva seja muito bem vindo como eu falei no começo do vídeo eu vou deixar na descrição o link dos dois vídeos os dois primeiros vídeos da nossa série de Stanley Parable e no card para vocês em cima está o link para você assistir a playlist completa incluindo esse vídeo que está terminando por aqui na descrição como sempre eu vou deixar assim como os dois vídeos anteriores vou deixar o link para você acessar a página da Wikipedia criada por fãs a Fandle de Stanley Parable para você ler caso você entenda em inglês que realmente ver como destrava todos os finais como eu disse os finais está tudo em inglês e eu decidi fazer em vídeo traduzindo o máximo que eu consegui e deu certo na descrição eu vou deixar o link para você acessar e comprar The Stanley Parable na Steam e também como eu falei no primeiro vídeo um dos motivos de eu ter trazido esse jogo para vocês durante essa semana aqui no canal é porque muito em breve provavelmente esse ano pessoal os desenvolvedores irão lançar uma continuação desse jogo conhecido como The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition então eu vou deixar o link desse lançamento na descrição para você acessar e se você já jogou The Stanley Parable acho que vai a pena você adicionar a versão Ultra Deluxe que esperamos que lance nesse ano 2022 na sua wishlist ou desejos na sua conta Steam além disso eu vou deixar links de outras playlists de outros jogos para vocês aqui no canal jogos que quebram a quarta parede jogos indies jogos em que o narrador conversa com você enfim playlists na descrição para você acessar e dar uma conferida e além de tudo isso pessoal não esqueça de me se inscrever nas minhas redes sociais links de todas elas como sempre na descrição também minha página no facebook e também meus perfis no twitter na Steam e na The Viaj Act bom pessoal então é isso esse foi o fim da nossa série The Stunny Purple foi trabalhoso e coletar todos esses finais mas valeu a pena então é isso vejo vocês no próximo vídeo na próxima série aqui do canal no próximo jogo então até o próximo vídeo e fui oi Obrigado.